Salve rapaziada do Integral TV, estamos de volta aqui no Brasil São Paulo Sejam muito bem vindos a minha casa e vamos dar continuidade para vocês aqui nos vídeos da preparação Agora faltando 5 semanas para o Ano de Classic Brasil Vocês vão acompanhar um pouco da minha dieta e do meu treino hoje Vou fazer agora minha segunda refeição E esses dias eu postei essa refeição no Instagram Minha galera fala, Rafa como que faz e tal, não sei o que, como que faz essa abobrinha Aí então vou passar aqui para vocês, dar um detalhezinho de como que eu faço Fica bem gostoso, acho que um dos segredos da gente conseguir manter uma dieta longa É você colocar sabor nos alimentos que você come E essa abobrinha aqui faz uma maneira bem simples de fazer E bem gostosa, que ajuda bastante, tanto no dia de carbo baixo quanto no dia de carbo alto Eu gosto de colocar ela junto Porque não tem muitas calorias e é um alimento que dá uma saciedade legal Então é isso aí galera, vamos lá Vou pegar uma segredinha aqui Masterchef Oi dona Valentina Ah Pera aí, Bela, vem aqui filho, tá uma mocinha, vem aqui, vem pega seu sangue, vem Bela, vem, vem Bela, vem, vem aqui, vem aqui, não pode, você tem que tomar banho, você tem que tomar banho, vamos. Vai tomar banho, ai que fedor da porra, vai tomar banho, tá aberto aí, tá aberto, ela já saiu correndo, vai pegar fogo Maurício, vai pegar fogo Maurício, vai jogar fora esse azeite aqui. O bicho vai corroer, bom rapaziada, fiozinho de azeite, só um fiozinho, fiozinho de bodybuilder. Ele vai falar, ah, mas não pode, não sei o que, pode usar o que você quiser para dourar a aquecedora, tá bom, manteiga guia, manteiga pai, manteiga mãe, manteiga filha, azeite, olha, o que quiser. Então Maurício, a gente vai querer bater um raio aqui, viu? Será? Nemo, sei. Então, prepara. Habilidade, hein Maurício, você é louco. Vou pôr um momento seu aqui de habilidade lá nos Estados Unidos com a sofoquinha verde aqui, ó. Mano, tava com o dedo cortado ainda, velho. E aí, essa faca é foda, manteiga, come com sangue mesmo, já tempera a bagulha. Essa aqui é a faca do Chucky, a faca assassina. Fala aí Maurício, pra quem não entende, só assistir os vídeos aí lá da deparação lá na Nerdclassic e vai ver o estrago que ela faz. Pessoal, adorou a cebola ou a alho aqui, ó, eu gosto de deixar bem douradinha. Quase que tô rando. Mano, eu posto minhas batatas doces que eu faço na grelha, que eu gosto de deixar o negócio bem dourado, né, preto. Os caras, ih, passou, não sabe fazer. Fala, mano. Eu gosto assim, velho. Vim, deixa. Eu não coloco água, porque eu gosto de deixar ele al dente, sabe, um pouquinho mais durinho. Mas se você coloca a água pra cozinhar aqui, ele tá muito murcho. Então eu só deixo aqui, sim. Coloco o caldinho. Depois eu vou pegar aqui no churro, vamos lá. Se o bagulho tá 300 graus, doi. Esse aqui tá demais. Olha aí, tá descirado. Tá baixando. O meu, esse é da Karen. Pode, peraí? O meu é peito, da Karen é sobrecoxa. Como eu gosto muito de peito, eu já gosto. O meu, esse é o cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma baseadinha 250 gramas de frango 50 gramas de arroz A CIDADE NO BRASIL Hora de papar Rapaziada, refeição finalizada Agora vou me trocar Deixar a comida baixar um pouco Eu gosto de treinar Uma hora, uma hora e meia depois que eu como Então Daqui a pouquinho a gente vai lá pra Acro Encontrar o Vitor Vamos fazer um treino hoje de posterior Glúteo e panturrilha Já que vocês pedem tanto treino de panturrilha Então até daqui a pouco Rapaziada, estamos aqui Acro Academia Aberta aqui pra gente fazer um treino Sempre aberto pra todos os integrantes da Integral Magic Darkness Agradecer ao Rafa aqui mais uma vez Por sempre deixar a casa aqui A disposição pra gente gravar pra vocês Bom, hoje vamos treinar Panturrilha, posterior e glúteo A galera pede muito vídeo de panturrilha Então vamos detalhar bastante treino de panturrilha Beleza Uma dica boa pra você que quer desenvolver panturrilha Por exemplo, que você que treina perna É panturrilha no jeito de treino de perna Começa treinando panturrilha Você vai colocar muito mais energia ali no seu treino de panturrilha E depois você vai pro treino de perna Se você que começa treinando perna Por exemplo, igual se eu treinar glúteo posterior No final do treino eu já não vou estar com tanta energia Igual no início Então meu treino de panturrilha já não vai ser O máximo que eu consigo Então aqui hoje a gente vai começar fazendo Panturrilha Exercícios básicos Mas bem executados E vou mostrar pra vocês E nisso aí a gente vai dando sequência no treino É isso aí tio, tem alguma coisa pra falar? Outra coisa boa também Pra falar por causa de começar com panturrilha É que a gente sempre tem que começar o treino com as falhas A panturrilha não que seja uma falha do Rafa Mas é um ponto que a gente vai bater mais firme Pra essa próxima competição Então a gente vai começar com panturrilha Depois pro glúteo Pra deixar escotibiais pro final Pra deixar escotibiais pro final Pra deixar escotibiais pro final Pode ver que o Rafa ele fica alongando a panturrilha antes de começar o exercício Ele fica em média de uns 20 a 30 segundos dando uma alongada Pra depois ele começar o exercício Se você reparar bem Aqui o Rafa tá com os eixos alinhados O que eu falo é calcanhar, joelho e quadril Os três alinhados pra você conseguir uma melhor eficiência no exercício Pra você atingir o músculo alvo mesmo Vamos Rafa, lá em cima Aí... Nossa, você vai ver o joelho, calcanhar e quadril alinhado Olha lá panturrilha Só ela trabalhando Vamos, tchau Bora Por aqui trabalhamos com o pump Desgraçando de treinar Patoilha O bagulho é o quê? Parece que tá pegando no rosto Como vocês podem ver aqui, o Rafa fica com a perna semiflexionada, ele não deixa a perna totalmente esticada. E o que eu falo dos eixos alinhados é aqui, calcanhar, joelho e quadril. Os três eixos alinhados para você conseguir uma melhor, melhor ênfase na panturrilha que você está treinando. E lembra da perna ficar semiflexionada não só no aparelho. O Rafa vai sair daqui desse movimento com carga, ele está indo para um movimento sem carga ali no degrau. E a perna dele continua sendo flexionada, para você continuar com o alvo na panturrilha, não tirar o alvo da panturrilha. Vibra! Vibra! Vai! Vamos lá! Vai! Isso! A galera que não tiver essa máquina de leg para fazer panturrilha, pode variar no leg normal mesmo, leg 45 graus. Que é a mesma coisa. Bora! A gente tem que... A gente varia bastante, então assim, não é que a regra que a gente só faz nesse. Hoje a gente está fazendo nesse. Próximo treino a gente vai variar para o leg. Próximo treino a gente vai fazer outro tipo, dando outro estímulo. É muito difícil eu e o Rafa repetir treino. Tem uns exercícios que a gente tem como base e a gente fica trabalhando em cima. E vai! Pra mim, é um músculo que dói pra caralho, trino. Tá ligado, né? Na hora que você treina Tipo assim, na hora do movimento O bagulho, você vai sentindo a contração Eu vou sentindo o músculo amarrando Tá ligado? O Rafa, ele treina muito Consciente também Eu falo que quando você vai treinar Muita gente vai treinar de qualquer jeito Você tem que já ir pensando na musculatura que você vai treinar Já ir pra academia pensando naquilo Se concentrando, igual você tá treinando posterior Você tem que pensar no músculo que você tá treinando Não é pra ficar com a cabeça lá Em sério, ai, um, dois Não, meu, esquece tudo E se concentra no músculo que você tá treinando Pensa nisso, que você vai melhorar muito seu treino A gente saiu da panturrilha E aí começamos logo aqui com a cadeira E aí a gente vai subindo aos poucos Começamos por baixo, agora estamos indo pra posterior Pra parte de baixo Vamos subindo até chegar no glúteo hoje Legal falar pra vocês que assim Cada final de treino A gente já pensa no próximo treino Então aqui, cada final não Cada treino já pensando no próximo, né Então amanhã já é um dia de descanso Só que a gente já sabe que sexta-feira Eu vou treinar braço Então assim, eu já chego preparado pra treinar braço Eu já vou embora do treino de hoje Preparado pro próximo treino Mentalizando, focando Eu sei que braço é um músculo que eu preciso melhorar Bastante, né Então assim, é um treino que eu tenho que estar totalmente focado Então a gente já faz esse trabalho De já pensar no próximo treino Pra chegar aqui realmente focado no treinamento E esquecer o mundo Esquecer o mundo a parte A hora que tá treinando, tá treinando É um trabalho É a mesma coisa de um médico fazendo uma operação O médico quando tá fazendo uma operação Nada pode atrapalhar ele Ninguém pode atrapalhar ele Ele tem que pensar ali naquela operação que ele tá fazendo Isso aqui pra mim É minha operação Então nada pode me atrapalhar Nada pode tirar o meu foco E a gente trabalha nisso todos os dias Pode ver que no começo aqui Eu gosto de dar uma travada ali Você vem chamando a musculatura Você vai ativando a musculatura aos poucos E aí depois você começa o movimento Bora Rafa Isso Professor de Educação Física Tem que saber como lidar com cada aluno Todo tipo de aluno O quê? Não falta a musculatura aos poucos Isso Peraí Tenta 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 Música Muita gente fala dessa retroversão que faz um pouquinho aqui, ó Tudo bem que não é bom, mas você tem que saber trabalhar com cada tipo de aluno A gente tá falando de um bodybuilder que pesa mais de 120kg Que treina pra caralho Então uma retroversão dessa pequena, porque o Rafa consegue controlar muito bem Ele tem um controle do corpo, não vai afetar em nada Vamos Rafa, 3, mais 2, mais 1 Então, muito do que é certo ou errado A gente tem que saber dividir, dependendo do público que a gente vai trabalhar Então, isso aqui não vai afetar em nada o treino do Rafa Não vai lesionar ele Ele consegue colocar um pouco mais de carga E você pode perceber no vídeo que ele não faz tanto Ele consegue controlar com a força do core ali Saber dividir o público que você tá trabalhando A gente tá falando de um bodybuilder, de um atleta Então é totalmente diferente de uma pessoa normal que vai treinar Tá com um pump no quadrinho? É? Nossa, olha o retro E aí E aí E aí E aí GINÁSTICA 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 Pra galera que quiser fazer esse exercício, exercício básico que a gente trouxe do LPO, com o levantamento de peso olímpico, muito praticado também no powerlifter. Ó, duas coisas. O pé do Rafa, se vocês olharem bem, ele vai estar apontado pra fora junto com os joelhos. Ele nunca, o joelho dele nunca vai apontar pra dentro. É sempre apontado pra fora. Vem aqui Maurício, pode fazer Rafa. Olha a postura do Rafa. Peito estufado, olha o bumbum lá pra trás, a barra passa perto dele, o quadril vai encaixar o movimento, o quadril encaixa o movimento. Olha o peito estufado, a bunda vem pra trás sem fazer retroversão. Olha o joelho pra fora. Isso! Excelente movimento. Deixando a tensão toda em glúteos e cutibiais. Vamos! Tiozão e Carlão, eu tô esperando o meu kit com a mochila darkness, a mala darkness, minhas camisetas, porque ó, olha do jeito que eu venho, não, olha do jeito que eu venho trabalhar. Isso aqui ó, eu vou fazer uma reclamação. Eu venho com roupa do Rafa, parece um cabide, parece que eu tô pesando 70kg. Tiozão e Carlão, cadê meu kit dark? Tiozão e Carlão. A gente começou agora o glúteo aqui, ó, mais isolado, fazendo uma elevação pélvica, com a barra livre, que eu gosto de trabalhar com barra livre, com peso mesmo. E aqui a gente, o Rafa, começou fazendo com o apoio, o banco, que a gente está priorizando mais a amplitude do movimento. Então a gente começou com uma carga razoável, 100 quilos, que é o que o Rafa vem treinando nesses últimos tempos, e a gente fez de 5 a 6 séries aqui. Eu gosto muito de enfatizar barra livre para todas as musculaturas, e principalmente no glúteo, porque o Rafa tem uma dificuldade nessa musculatura. Aqui é o último exercício, a gente vai terminar o treino de glúteo fazendo a cadeira abdutora, o Rafa faz, em média, 5 a 6 séries de 30 repetições. A gente começa, ele faz 15 repetições encostadas no banco, e depois a gente vai até a falha quando ele desencosta do banco, tentando dar uma isolada maior no glúteo. e depois a gente vai chegar a todo isso. E depois a gente vai deixar o que o Rafa faz, e depois a gente vai voltar a falar também. E depois a gente vai deixar o que vai chegar a partir. E depois a gente vai aparecer o que vai chegar a partir da excelência, E depois a gente vai deixar o que estávamos, e depois a gente vai ver a sua linha de glúteo. Fiquei doente, não vem não que eu perdi oito quilos Se você ficar bem filmado uma vez já era, em terra Vem aqui, mostra o abdômen desse cara aqui É isso aí, mano Boa, vai lá no meu campeonato Amor Para finalizar o treino a gente sempre faz a cadeira adutora no final E uma dica, tenta tirar o pé de apoio Para você conseguir isolar mais Você vai fazer a força diretamente no joelho Tenta tirar esse pé de apoio igual o Rafa está fazendo E tenta alongar mais Que você vai conseguir uma boa melhora nessa musculatura Bom rapaziada Bom, obrigado mais uma vez Treino finalizado, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de panturrilha Posterior e glúteo A gente vem treinando bastante posterior e glúteo Para igualar mais ao quadríceps, né? Então, esse é um dos treinos que a gente faz Sempre é um treino diferente do outro Às vezes com mais intensidade, mais repetição Mas essa é uma variação de treino Feita aqui pelo meu irmão Vitor Capial A gente sempre conversa antes, sempre troca uma ideia Sempre vai ajustando e conversando o que fazer durante o treino E espero que vocês tenham gostado Curte, compartilha, chama a galera para assistir Deixe seu comentário construtivo aí para a gente Continuar fazendo os vídeos para vocês É isso aí Tamo junto, irmão É nóis Obrigado Valeu rapaziada Espero ter ajudado aí com algumas dicas Do que a gente treinou hoje Qualquer perguntinha é só mandar lá Que a gente tenta responder, tá bom? Muito obrigado É nóis